E vocês sabem que o Vermais é muito democrático, a gente não tá aqui pra mostrar só os bailarinos profissionais, a gente tá aqui pra mostrar a dança, a essência da dança. E a gente aqui hoje encontrou um grupo, gente, de dança. Eu vou conversar com a professora Carmen, que tá aqui do meu lado, veio diretamente de Porto Alegre. Boa tarde, professora. Boa tarde, Maria. Prazer enorme estar aqui com vocês, mas principalmente estar neste evento, realizando o sonho dessas crianças. Dessas crianças aqui. Vamos contar pro pessoal de casa e explicar que, assim, vocês não vieram esse ano pra participar de competição, pra se apresentar, vocês vieram pra essa vivência do Festival de Dança, né? Exatamente. Isso era uma realização, um sonho muito grande deles, e nós, como educadores, também, de proporcionar a eles essa vivência do mundo da dança, mundo do movimento, do corpo, e deles terem um gosto maior, e um entendimento maior do que a importância da dança pra eles, pro nível de, como cidadão. De como cidadão, né? Exatamente. E, assim, você tava me contando que pra chegar até aqui, pra vocês trazerem todas as crianças, esse grupo, que vocês vieram em quantos? Nós estamos em 44 pessoas. 44 pessoas. Vocês contaram com a ajuda de muita gente, né? Com certeza. A gente agradece muito a isso, porque graças à solidariedade humana que isso ainda existe, gente. A gente conseguiu que eles pagassem tudo, a gente conseguiu com doações, com apadrinhamento, com a comunidade, da onde eles vêm, que é uma comunidade da periferia de Porto Alegre, da Restinga, que eles se reuniram e fizeram uma campanha muito grande e conseguimos tudo. Tudo mesmo. Certo, gente. Vamos dar uma olhadinha, então. Eles já ensaiaram alguma coisinha e tal. Estão fazendo algumas apresentações por aqui também, ali na Feira da Sapatilha, curtinhas. E eles vão mostrar pra gente um pouquinho do que é a dança pra eles. Vamos lá, então, galera? Vamos mostrar pro pessoal de casa? Então, vamos lá. É com vocês. É com vocês. Vambora Água mole, mole, pedra dura, dura. Quando bate, fura. Você vai pro debate. Quero minha carteira gorda, gorda, gorda. A gordura boa como abacate. Pega visão, lição. Nossa abolição é nosso combate. Cachorro bravo fica quieto, quieto. O cachorro manso, late, late, late. Chave, 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 chave. Tamo abrindo porta só com alicate. Zica mesmo, nós é batuqueiro. O navio negreiro não era iate. Seja mansão, pensão. Nossa oração toca na boate. O orgulho preto tá no cativeiro. Vou fazer dinheiro pra fazer esgate. Música é um condomínio. Nesse edifício eu sou residente. Acolhido, eu sou escolhido. É bem diferente desse presidente. Troco tiros como bang bang. Tipo gang bang. Tão fudendo a gente. Faço versos e tô dando sangue. Sempre livre, absorvente. Heavy, 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 evidente. Temos coisas para exibir. Quando dizem que é mimimi. É assim que nascem os meus inimis. Classe média não pega nada. Quando toma enquadro, quando pega vaga. Detergente vira detenção. Quando é negão, tipo Rafa Braga. Erba roxa como beterraba. Eu adoro quando mexe a raba. O detalhe é que não meto louco. Porque eu durmo pouco quando a festa acaba. Papo reto, eu sou tipo Beto. Também sou Jamaica, picadilha, chaba. Rincon e gueto. Esse é meu dueto. É que nem Fernando e o Sorocaba. Vira copo, vira catuaba. Meu trabalho tá virando saque. O que eu uso vira referência. Mas a concorrência quer que eu use crack. Picadilha, Playstation. Jogo com as palavras. Esse é meu ataque. Fazendo coisas de Clayton. Tchau, tchau.